Gosta de tomar um vinho? É? Que tal um vinho a gente? Amigo, tem uns vinhos e aí eu vou dar uma dica pra você, viu? Você precisa ser desses que entendem, desses... Não, você não precisa ser. Não precisa ser um sommelier pra você comprar vinho que presta. Você tem alguns locais, você pega, por exemplo, os vales do Chile. É difícil ter uma uva ruim no Chile. Aquelas regiões de vales lá do Chile são todos vinhos bons. Você pega lá um vinho que você vai comprar no mercado, pode ser o mais baratinho que for, tá? É do vale não sei o que lá do Chile, tem o vale central, tem o vale... Um monte de coisa lá, né? Você vai encontrar... Você pega, por exemplo, Mendonça na Argentina. Tem outros vinhos em outras regiões da Argentina que... Ó, é a boquinha, viu? Mas Mendonça... Mendonça produz vinhos bons. Quando você pega um vinho da França, quando você pega um vinho de Portugal, você pegou um vinho em português, pode ser baratinho, do jeito que for, você vai tomar um vinho bom. Um vinho bom. E tem gente que gosta de tomar vinhos. Gosta. Principalmente quando os vinhos chegam desse jeitinho aqui, ó. Naquele miguezinho sem pagar imposto, né? Só que a polícia e a Receita estão indo atrás, estão conseguindo localizar e retirar e apreender esses... Olha, que dever catena. Esse aqui... Ah, Angélica Zapata aí, ó. Ó, são todos... São todos... E, ó, Malbec Alta. É uma... São uvas diferenciadas. Não sei quanto é que você entende de vinho, mas são uvas diferenciadas. Eu, por exemplo, não gosto de Malbec. No Chirra também não gosto. Eu prefiro Cabernet Salvinhão. Cabernet Salvinhão tem um gosto que me agrada um pouco mais, né? Eu prefiro. Mas, cara, são todos vinhos bons. E você pode ver que todos esses vinhos aqui são produzidos nessa região que eu te falei, Mendonça. Então, são vinhos bons. São vinhos de qualidade. Aí, você tem vinhos assim que chegam, às vezes, com um precinho bem mais em conta. Os caras estão usando até o correio para fazer trambicagem, para poder trazer vinho importado, vinho trambicado, destas regiões de fronteira aqui para o Brasil. Aqui fica caro você comprar o vinho, por exemplo, no mercado, num lugar que faz as coisas certinhas. Por quê? Porque o governo cobra imposto que ele enfia a faca e vira o cabo, né? Aí, você vai lá no Paraguai, você vê a diferença que é o mesmo vinho. Não é vinho falsificado, não. Mesmo vinho, só que com uma diferença muito grande. Muita gente está comprando essas cocitas aqui, ó. Quando consegue comprar sem a receita pegar, ainda vai. Mas a receita e a polícia estão indo. E dá uma encrenca isso aqui, irmão. Camargo, uma grande apreensão e valiosa, viu? Apreensão de garrafas de vinhos. A Receita Federal de Londrina apreendeu 350 garrafas de vinho argentino em trânsito, em uma transportadora aqui da cidade. O valor aproximado da mercadoria, 60 mil reais. E tinha como destino final a cidade de São Paulo. Esses vinhos entram irregularmente no país através da fronteira com a Argentina e com o Paraguai e são despachados para os grandes centros consumidores em cidades próximas à zona fronteiriça. As equipes de repressão ao contrabando da Receita Federal fazem o acompanhamento constante nos centros de distribuição das transportadoras, correios, outras operadoras de logística da nossa região. Londrina está situada num ponto geográfico estratégico para as quadrilhas de contrabando e descaminho porque é o meio do caminho entre a fronteira e os grandes centros consumidores. O contrabando de vinhos argentinos tem se acentuado nos últimos anos devido ao aumento no consumo no Brasil e a situação do câmbio da Argentina, o que deixa o produto mais barato. Esse contrabando causa prejuízos ao Brasil de diversas formas. Primeiro pela sonegação fiscal que torna a concorrência desleal com quem paga os impostos em um segmento que tem carga tributária de 54,7%. Ainda, questões sanitárias. Como não se sabe a procedência e não há fiscalização sanitárias, o produto pode ser nocivo para o consumo. Portanto, está aí o trabalho da Receita Federal, o contrabando de vinhos da Argentina.